Esse requerimento, na verdade, que a gente protocolou e foi hoje aprovada por Anemidade, fala sobre justamente a internação involuntária. Já fiz esse requerimento anteriormente, graças a Deus tivemos êxito, foi aplicado no nosso município, já foi internado cerca de 12, e essa internação involuntária parece aparentemente ser uma punição, mas é a salvação dessas pessoas que são dependentes químicos, que andam aí nas ruas, furtando, roubando, nas escolas, nas casas, no próprio lar deles, né? Então é uma forma da gente salvá-los e através dessa internação involuntária. O requerimento é, o objetivo é ampliar. Desde o início a meta era 50 internação, foi internado 12, Então eu estou solicitando que realmente atinja essa meta, que é chegar a 50, para a gente poder ter uma vida, não só nós aqui, mas essas pessoas também, recomeçar a sua vida numa clínica de reabilitação, onde vai ter todo o acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, assistente social, todos os profissionais ali, né? É uma forma da gente salvar essas pessoas. E também a sociedade como um todo ter uma vida mais tranquila no nosso município. Música